Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Corte de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? Bom, vamos começar a falar aqui agora de negociações. Primeiro com uma que não envolveu o Vasco diretamente, mas o Vasco vai receber aí uma compensação financeira. Isso porque o Fortaleza pagou 8 milhões de reais por 60% do passe do atacante Renato Kaiser. Renato Kaiser vai jogar no Fortaleza na temporada de 2022. O Vasco tem direito a 1,5% dessa transação, que é o valor referente ao mecanismo de solidariedade. Então o Vasco vai receber dessa negociação da venda do Renato Kaiser saindo do Atlético Paranense e indo para o Fortaleza, o Vasco vai receber uma continha de 120 mil reais. Não é muita coisa no mundo do futebol, não é praticamente nada, 120 mil reais, mas o Vasco tem direito a essa quantia por conta do mecanismo de solidariedade e o Renato Kaiser vai jogar no Fortaleza nessa temporada de 2022. É um bom atacante o Renato Kaiser, não teve muita oportunidade aqui no Vasco. Ele subiu em 2015, aquele time que acabou sendo rebaixado, ele não teve muitas oportunidades. Depois rodou por vários times pequenos, jogou na Portuguesa, no Tupi. Aí se destacou no Tupi, foi para o Cruzeiro e depois Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e está conseguindo consolidar a sua carreira. É um menino bom o Renato Kaiser, tá bom de bola, boa sorte para ele lá no Fortaleza. Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vascão, todos os meses aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente e é muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$5,00 e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês e, além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito. R$5,00, R$10,00, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet. Valeu? Grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu!